Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima Beleza e Saúde. E é por aqui que nós vamos começar hoje com dicas de beleza direto do Gil Socolar e Visagir de Beleza. Você sabia que no inverno os cabelos também precisam de alguns cuidados? E são essas dicas que hoje o Marco aqui do Gil Socolar e Visagir de Beleza vai nos dar. Marcos, as pessoas pensam que não precisam fazer nada no inverno, entra embaixo d'água quente, pervente... Exatamente, tudo vai estar solucionado. O que é proibido no inverno e o que é permitido? As temperaturas caem lá fora e a gente aumenta aqui dentro, né? Então a água fica mais quente e com isso, Carmen, causam dois problemas. Coro cabeludo oleoso, tá? E as pontas ficam secas, dilatam a cutícula por causa do calor. E a água quente no coro cabeludo, ela faz com que acelere o processo de produção da oleosidade. Não, e como imagina, oleoso em cima e seco embaixo. Exatamente, bem por isso que a maioria... Exatamente, por isso que a maioria das mulheres quando chega aqui... Ah, mas eu não consigo resolver o meu problema porque eu tô sempre com a raiz oleosa. Não adianta colocar produtos bons se a tua manutenção em casa é errada. Claro. A água muito quente no coro cabeludo acabou com tudo. Então a água tem que estar numa temperatura mais morrinha? De preferência mais morra. Eu sei, a gente sabe que é difícil. É frio, é frio, é frio. Mas é aquela coisa, vem pro salão também, né? Dá uma fugidinha, lava o cabelo, se tiver algum compromisso, alguma coisa mais séria, pra manter esse fio mais saudável. Outra dica que a gente dá, cara, é bem assim, ó. Não dormir de cabelo molhado. Porque a umidade, ela facilita a proliferação de fungos e bactérias. Claro. E isso também, futuramente, pode ocasionar queda do fio. Isso vale daí pra qualquer estação, não é? Não, isso é pra qualquer estação, né? Claro que no inverno, a gente acaba, uma mulher que tem mais cabelo, mais quantidade. Às vezes, dorme com ele úmido, não é? Exatamente, evitar. Antes de dormir, ver que tá úmido, dá uma secadinha. Porque às vezes a gente seca e tu não te dá conta que ainda sobrou uma umidade, não é? Exatamente, porque a gente passa a mão, normalmente a mulher tem processos químicos. Ou é mecha, ou é tintura. Claro. E isso faz com que o cabelo fique um pouquinho mais sem secar. Então, tu tem a falsa sensação de que o cabelo tá seco. Porque tu passas as mãos no fio, ah, o comprimento e ponto é seco. Mas a raiz ainda permanece úmida. Então, a raiz tem que tá bem sequinha. Primordial, principalmente no inverno, a raiz sempre seca. E o secador, tu pode usar ele no quente mesmo? No quente, no morno. E a distância do fio? É bom dar uma distância, assim, de uns 15 a 20 centímetros do fio. Não é muito próximo pra evitar de queimar a cutícula, né? Porque acaba queimando o fio. Claro, sem dúvida. E outra coisa, carne, assim, ó. O uso de protetor térmico no fio no inverno. Porque as pessoas acham que só no verão eu posso botar protetor. Porque tem o calor, tem o sol. Não, você vai usar temperaturas de secador, de chapinha, se faz necessário o protetor térmico. Pra que ele diminua o dano que o calor causa na cutícula, no fio. Então, esses três tipos de cuidados em casa, que é água menos quente, não dormir de cabelo molhado. E o uso de um protetor térmico já vai fazer uma boa diferença no fio. Muitíssima coisa, Marco. No verão a gente costuma lavar o cabelo praticamente todo dia. Sim. Em função de marco, vacina. Marco, vacina, atividade física, que muitas mulheres falam. No inverno, vocês sugerem quantas vezes por semana? Se a pessoa tem uma atividade física regular, dependendo da necessidade ela vai ver. Ah, o meu fio hoje tá mais oleoso. Claro. Então, não tem problema. Desde que não exceda demais, assim, ó. Três, quatro vezes na semana. Pro inverno já é de bom tamanho, cara. Três, quatro vezes na semana. Três, tá mais do que bom, tá ótimo. É isso aí. Mais alguma coisa? É isso. E não esqueçam, inverno também é época de hidratar cabelo, gente. É, eu até ia te perguntar, gente. Isso, continua hidratando. Os mesmos cuidados. Os mesmos cuidados. Os mesmos cuidados. A reconstrução. O inverno, ele causa essa falsa sensação de que o meu cabelo não precisa de tratamento. Muito pelo contrário. Olha, a umidade tá aí e a gente também tem que proteger o fio da umidade, né, Carmen? Sem dúvida. Então, isso são os fatores que fazem com que o cabelo danifique. Então, venha fazer uma hidratação ou faça em casa e mantenha o fio hidratado. É isso aí, falou um experto aqui em cabelos, o Marco, que atende aqui no Gilson Colares, Liza, Giz e Beleza. Obrigada por ouvir. Eu que agradeço, Carmen. Muito obrigado. Hora de falar de beleza direto aqui da Vivens Clínica Estética. Não, e falar de beleza. Uma mulher linda dessas. A gente vem pra cá e quer ficar igual, porque ela tem uma pele maravilhosa, um cabelo maravilhoso. Ela é linda. Não, já é um estímulo. Não, é linda. Muito obrigada, Carmen. Não, mas a gente se incentiva, porque no momento que tu tem uma clínica de estética, não é? É claro que se a gente olha uma pele dessas, a gente quer ficar igual. Não, a gente tem que gostar de beleza pra conseguir passar isso pras pessoas. Claro, sim. Eu gosto de me cuidar, eu gosto de cuidar das pessoas. Acho que isso é o essencial. É, e a Vivens, gente, ela está sim localizada num ponto maravilhoso aqui em Porto Alegre, que é um ponto bem central, não é, Mônica? Sim, eu faço acesso. Brasil Milano, número... 126. 126, não é? Com funcionamento. Que é uma tranquilidade. Sim, aqui é uma região muito boa também, não tem perigo. E hoje vamos falar de como tratar aquela maldita gordura localizada. Sim, o problema de praticamente todas as mulheres é a gordura localizada. Sempre tem alguma coisa que a gente quer tratar. E principalmente também, não é, Mônica? Quando a gente já fica mais madura, mesmo que faça um regime, tu sempre emagrece nos lugares errados. Sim. Aquele flanco fica marcado, o braço... O abdômen. O abdômen. A gente não consegue emagrecer como uma menina mais jovem, né? É, o nosso metabolismo, conforme os anos vão passando, cada vez ele fica mais lento. Então essa gordura localizada sempre está no lugar que mais nos incomoda. Pois é, e hoje nós temos muitas soluções, mas tu vai falar de uma bem power mesmo. Hoje eu vou falar do ultrassom capitacional focalizado, tá? É um tratamento que já vem anos, a gente vem se atualizando. O nosso equipamento, ele é o porquê de ultrassom capitacional. É porque ele é mais potente, ele entra em forma de cone atingindo as células. Diferente dos outros ultrassons que eram usados antigamente. Mais superficiais. Eles eram mais superficiais, então eles diminuíam, murchavam a célula da gordura, mas não eliminavam. Claro. Esse ele elimina a célula da gordura direto. É, ele faz a quebra da célula da gordura, então ela fica um mês solta no organismo, conforme a gente vai ingerindo água, na urina e suor. Que bacana, não é? E ele trata, tu tem que fazer quantas sessões para ter um tratamento bem eficiente? Isso varia bastante, tá? Conforme a gordura local a ser tratado, porque a gordura do abdômen é diferente do colote, do esplanto. São gorduras que têm texturas diferentes, então são mais difíceis da gente tratar. É bem complicado de falar assim, ah, o número de sessões... É isso que eu ia te dizer. Eu chegar aqui e dizer assim, ah, eu quero fazer um pacote de tantas sessões para tratar gordura localizada. Vai depender de cada pessoa. É, e também a gente gosta de associar com outros tratamentos. Por exemplo, a gente faz o ultrassom capitacional, a gente pode intercalar com a radiofrequência, porque já trata essa flacidez da pele, porque geralmente quem tem um abdômen com gordura já tem um pouco de flacidez. Claro. Então a gente já trata essa gordura ou... Porque não adianta tirar a gordura e deixar... É, não, isso a gente não quer. Ou a gente pode associar com a massagem modeladora também, para dar aquela afinada na fritura. Muita gente conversa e vê realmente qual é o protocolo ideal para a pessoa. Esse ultrassom capitacional pode ser usado a partir de que idade? A partir de 15, 16 anos. Então, para o adolescente já dá para usar? Sim, ele não atinge nenhum outro órgão, mas somente a gordura. E não tem nenhuma contraindicação? Não, a gente faz a medida da prega da gordura. A gente tem três ponteiras, que atinge um centímetro, dois centímetros, três centímetros. É, a gente usa de acordo com a gordura da pessoa. Depois da seção do Lipofocus, ele tem uma drenagem esferodinâmica, que a gente chama. Que é uma drenagem mecânica, que a gente faz, já auxiliando a drenar essa gordura que foi quebrada. E assim a gente vai tratando para o metabolismo reagir e eliminar essa gordura. Sim, e ter um resultado maravilhoso, não é? Sim, sim. Isso é super importante e nós sempre gostamos de deixar muito claro que quando a gente fala de beleza, a gente não pode brincar com isso, não é a Mônica? Porque esses tratamentos todos têm que ser feitos por empresas especializadas, por profissionais capacitados e habilitados para aplicar toda essa tecnologia, né, Mônica? Exatamente, eles têm que ser seguros, tem que ter o aval da Anvisa também, é muito importante, para a gente conseguir aplicar a técnica e com um aparelho com segurança. E é por isso que nós estamos e escolhemos aqui a Vivência Clínica Estética, porque aqui nós chegamos e somos primeiramente entrevistados, pode-se dizer assim, não é, Mônica? Por uma estética, estética cosmetóloga, que foi formada, não é? Isso é super importante, então não adianta a gente querer fazer em qualquer lugar e tem que fazer em um lugar seguro para ter um resultado bem eficiente e bem satisfatório, não é? Sim, sim. E os profissionais aqui também, todos eles, existe uma escolha muito criteriosa, não é? Sim, são profissionais formados, capacitados, a gente sempre está em busca de novos cursos, novas tecnologias, sempre se atualizando. Até porque esse mundo da beleza, ele está crescendo muito, não é? Sempre tem uma coisa nova, não é, Mônica? Sempre tem novidade, nem tudo que é novo é bom, então a gente tem que ir se informando e vendo realmente o que dá resultado, o que dá resultado a gente traz para casa. É isso aí. Então, ó, venha fazer, não deixe para amanhã para fazer a sua avaliação. Essa avaliação, ela é gratuita, é feito quase um mapeamento, não é? Do que a pessoa necessita, até porque nós já estamos praticamente a metade do ano, não é, Mônica? E tu chegar assim, ó, lá em setembro e querer resultado... É, isso é uma coisa bem interessante de falar, porque não adianta começar só em novembro. Não. Como esse tratamento é feito de 15 em 15 dias, a gente leva um tempo até a pessoa chegar na forma ideal. Então a gente gosta de começar no inverno, para no verão estar como a gente gosta. É isso aí, muito obrigada por hoje, Mônica. E a gente quer todo mundo aqui, ó, gente, para ficar prontinho para o verão. Hora da dica da fábrica dos óculos. E hoje a dica vai para eles. Afinal, toda semana nós mostramos coisas para as mulheres, mas os homens também têm vez aqui na fábrica dos óculos. E hoje nós vamos falar de armações de óculos para receituário. Que são, ó, gente, Bárbara. São muitas marcas. Raibã, Armani, Prat, Dermenegildo Zenha, entre outras. As melhores marcas nós encontramos aqui. E elas são, ó, todas lindas. Eu elegi uma das... A minha preferida é essa aqui, que eu achei ela Bárbara. Acho, assim, que dá um ar bem estiloso no homem. Achei ela muito linda. E com as linhas bem retas, assim, bem masculinas. Bom, aqui na fábrica dos óculos nós encontramos também esse modelo de óculos. Que dá tanto para homens quanto para mulheres, mas a nossa sugestão hoje como é para eles. Ó, ele é um óculos de sol, mas ele carrega também a lente de grau. Se você não quer fazer a lente de grau no seu óculos de sol, esse aqui ele tem... Ele pode levantar, ó, e tu usa ele também para a leitura. Então, ele é super estiloso. Um óculos lindo, que tem também um espelhado. Além de modelos que vão dos mais tradicionais, para aquele homem bem tradicional, até aquele homem super arrojado. Que gosta de usar o óculos como um acessório de estilo e de muita atitude. A fábrica dos óculos, ela é uma loja para consumidor final, mas possui laboratório próprio. Isso faz com que os valores sejam muito bons. Os melhores do mercado, né? Risco até a dizer que aqui nós encontramos os melhores valores do mercado, com uma super qualidade. Afinal, conta com a experiência de mais de 30 anos em ótica do professor N. E o professor N, vamos combinar, não é, gente? É referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul. A fábrica dos óculos, então, atende homens, mulheres e crianças. E para os homens, ela tem armações maravilhosas. Uma outra dica é que aqui na fábrica dos óculos também tem um modelo masculino do óculos de sol, ó. Mas que tu pode usar também com a lente para dirigir à noite e também o óculos de grau. Então, são três óculos em um a um preço super acessível. Vem para a fábrica dos óculos, traga o seu marido, namorado, filho, aqui na fábrica dos óculos, porque aqui a gente sempre encontra o melhor. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. E nós queremos todo mundo aqui. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese. O Centro Odontológico 590 ainda reúne. Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Doutora Karine Betiol, especialista em pediatria. Doutora Karine Betiol, especialista em pediatria. Você já ouviu falar no No Makeup Look? Pois é, é esta maquiagem que a Dani vai falar hoje pra nós Dani, o que é esta maquiagem? Não é uma maquiagem É, quase nada na verdade É uma maquiagem que foi vista muito nas passarelas E que apesar de parecer que a pessoa não está maquiada Tem uma série de produtos que são usados pra fazer esse efeito Então a primeira coisa, a pessoa higieniza a pele, hidrata muito bem Ela tem que ter aquele acabamento de maquiagem molhadinha, fresca Quanto mais natural, quanto mais natural Só que as pessoas não sabem que por trás de toda essa naturalidade Tem uma preparação na pele onde não vão aparecer manchas, espinhas, olheiras Nasci assim, sou linda e perfeita Eu acordei assim Na verdade é uma maquiagem bem pra pessoas mais jovens Que não tem muita coisa pra esconder Porque é tudo feito com produtos muito leves e muito finos Depois dessa hidratação se coloca ou um baby cream, um CC cream Ou um protetor com cor Uma coisa muito levinha Ou aquele face and body da MAC Que é uma base muito líquida, muito leve E ilumina-se bem o rosto com produtos cremosos também Naqueles lugarzinhos, aquele C Aqui no cantinho do olho Essa região aqui, a pontinha do nariz E nesse, no arco do cupido, né? Batom cor de boca Ou nude, o mais natural possível Com batidinhas levinhas Rímel incolor Nada de sombra A sobrancelha penteada pra cima Com rímel incolor Muito pouco retocada, assim, com lápis O mais natural possível E bem penteadinha pra cima Bem escabeladinha, assim Bem natural Então é mais ou menos isso E, assim, o blush também cremoso Mas com aquele aspecto de que deu peliscãozinhos na bochecha Aquele arco mais saudável Aquele arco saudável Só nessa região aqui Nada de contorno Nada de produtos pesados Um pouquinho de corretivo também Bem líquido, bem iluminadinho E como a Dani disse É uma maquiagem bem própria Pra meninas mais novas E eu acho que isso dá mais naturalidade pra menina Não é? Porque ela não sai com a pele pesada Parecendo ter uma idade que não tem Isso aí Dá um aspecto bem natural Mas deixa a menina, assim, ó Com aquela carinha Frescor, né? De frescor É isso? É isso aí Por hoje Essa foi a dica, então Aqui da Dani Serpa Direto do Gilson Colares Visagens e Beleza E é direto aqui da número 1 Implantes na América Latina Oral Sim Que nós vamos conversar com o Dr. Charles Iac Tudo bem, Dr. Charles? Tudo bem, Carmen? Obrigado por estar participando do seu programa novamente É um prazer que você é Seja bem-vindo para a nossa clínica Dr. Charles que toda semana Nos tira dúvidas, não é? A respeito de tudo que se refere a esse mundo da ontologia, não é, Dr. Charles? Mas hoje nós temos uma dúvida em especial As pessoas associam muito o implante a pessoas de mais idade E não é bem assim, não é, Dr.? Pelo contrário, Carmen É claro que grande parte das pessoas que precisam de tratamento com implantes É porque vivenciaram uma ontologia de 20, 40 anos atrás Então, 20, 40 anos atrás Tiravam os dentes para usar próteses móveis É muito traumático isso, não é? Exatamente E quem são essas pessoas? Nossos pais, nossos após Então, tem essa questão Entretanto, pacientes jovens Que hoje, por exemplo Me parece um pouco mais comum A genesia de dentes O que é a genesia de dentes? A não formação de dentes O não nascimento desses dentes Por exemplo, laterais Isso acontece? Isso acontece pedido a quê? Não tem uma explicação razoável Às vezes, um pouquinho da genética também Mas você tem um motivo exato E daí fica um buraco Sim, faltando um dente, fica um buraco Às vezes, até fica o dente de leite ali Porque normalmente os dentes de leite vão sendo substituídos pelos dentes permanentes Quando o dente permanente não forma Às vezes, o dente de leite pode perdurar ali Às vezes, até os 30, 40 anos O paciente que já compareceu na genética Com mais de 40 anos Com o dente de leite ainda Nesse caso, daí faz a extração Pode ser feita a extração E implante E implante Tendo espaço adequado Porque normalmente o dente de leite é pequenininho Comparado aos dentes de permanência Então, a gente tem que fazer o quê? Se há necessidade de recuperação do espaço A gente faz a recuperação do espaço Através da ortodontia E aí faz o implante Ou se tem espaço suficiente E o dente de leite não permite nenhum tratamento A recuperação estética Funcional Tira ele E, claro, fazem o implante de uma forma bem tranquila Então, pacientes até com 18 anos Já podem se expulsar Teria que ser a partir dos 18? Sim, a questão é a puberdade Ou finalização do crescimento ósseo Que dá ali mais ou menos Tela puberdade Que gira em torno dos 18 anos E deve acontecer também Muitos casos, assim, ó De jovens Andam muito de skate As coisas de tomar tombos E, às vezes, comprometer os dentes da frente Não é? É, esses esportes radicais, né, Carmen? Futebol, uma cotovelada Um skate, enfim, patines Qualquer outro que gere trauma Dá pra resolver também com planos Pode ser feito, sim, digamos Fraturam o dente E a nível de raiz lá dentro É difícil você recuperar o dente assim Não tem como Claro Claro, vai ter que tirar Se ficou algum dente Algum remanescente Uma raiz lá dentro A gente faz a remoção dessa raiz Pode até fazer No mesmo hábito Da remoção da raiz Já colocar o implante Até já fazer um dente provisório Sobre esse implante Então, assim Tem solução Sim, a pessoa não fica sem o dente Ainda mais um jovem, não é? Sim Que é muito complicado Os jovens hoje Então, exigência estética, né No Brasil, principalmente É cada vez maior Até porque tem muita rede social Tem muito relacionamento Não vai deixar de colocar um dentinho Porque hoje, afinal de contas Nós temos hoje Essa evolução A odontologia Então, muito mais tranquilo Hoje o tratamento Se fosse há 30, 40 anos atrás Possivelmente ia ficar Ia tirar aquele dente Ou ficar aquele dente diferente Não é? Ficar diferente Usar uma ponte móvel Às vezes imediata Às vezes não dá pra fazer na hora E que compromete o sorriso todo Compromete o sorriso Relacionamento das pessoas Sem dúvida Já fica com vergonha Já começa a esconder Não sai de casa Não sorri muito Não sorri muito Passa por antipático Não é? Não é, né? Pois é Me diz uma coisa, doutor Já que nós estamos falando Em implantes O que é o implante? Qualquer pessoa pode colocar o implante? Qualquer pessoa pode fazer Tendo condições de saúde adequadas Então, por exemplo Diabetes e hipertensão controlados Pode se submeter Se é o tratamento Com implantes dentares Pacientes que estão em tratamento Em quimioterapia Ou radioterapia Já não se pode ter que esperar Claro Mas daí é um período, não é? Já que ela tem que ir para o seu período Aguarda o seu período Pode depois fazer Hoje existe uma medicação Que está sendo muito utilizada Para os médicos Que é a base de alendronato Que é para pessoas que tenham suporose Enfim Problemas que Para a questão do pálsio Só que Pessoas que usam Desse medicamento Tem que fazer o implante Com muita cautela Porque existem alguns riscos Então tem que avaliar Também através de exames clínicos E também através de uma conversa Com o médico O momento certo para ser feito Fora isso Não existe nenhuma contraindicação A partir dos 18 anos Em questão da puberdade Do crescimento ósseo, na verdade E qualquer idade Para pessoas que perderam os dentes Para quem já usa ponte móvel Ou dentadura Enfim E o implante dentário O que é? Nada mais é Do que um pininho de titânio Que vai substituir A raiz de um dente Uma demonstração Vamos ver Aqui Isso aqui é um exemplo De Digamos, está faltando um dente Como se a gente tivesse aqui O lado Está faltando um dentinho Antigamente O que é que se fazia? Desgastava seus dentes Do lado Para fazer uma prótese Totalmente fixa Então você Tenta envolver os dentes Do lado Para fazer essa fixa E cria até um pouco De desconforto Sim, primeiro Você não vai conseguir Passar fio dental Claro Tem que passar o fio para baixo Já é um certo desconforto Você faz uma super restauração No dente É uma coroa inteira Então pode sofrer filtração Pode gerar problemas Claro Isso é comum Inclusive E você acaba até perdendo Esses dentes Que você preparou A vantagem do implante É você preservar Esses dentes Você não mexe Os dentes Simplesmente Eu vou ali e coloco Um implante Que vai funcionar Como se fosse Uma raiz de um dente Isso é como se fosse Um parafuso? Como se fosse um parafusinho Um pininho de titânio Que o titânio que é É um material totalmente biocompatível Quer dizer O nosso corpo aceita perfeitamente Vai ser integrado Para o processo de Na verdade Ócio-integração O osso vai colar Com esse implante E o implante vai fazer parte Do teu corpo Em cima desse implante Isso aqui não tem problema Nenhum de rejeição Não Não existe rejeição O implante Vai ser de origem certificada Sabendo que é um bom produto Nas indústrias Aqui temos o Brasil Como assim O dente Enfim Outras Que tem qualidade Realmente E origem Se tem certificação De origem O material Isso com certeza Dá certo Claro que existem também Materiais de fundo de quintal Tem que ficar De olho aberto Sim Tem que estar em uma Num local Assim Que te faça confiança Segurança Não é E que tenha profissionais Altamente capacitados Para realizar Não é Perfeitamente A nossa preocupação aqui É essa inclusive Claro Nós temos profissionais capacitados Trabalhamos com os melhores implantes Assim como eu acredito que Os nossos profissionais Ou pelo menos a grande maioria Dos nossos profissionais O faz Então trabalhar com qualidade É essencial E hoje a Oralcinha É uma referência Na América Latina Não é Sim Os implantes dentários Quando se fala em implantes Quando se fala em implantes dentários A Oralcinha hoje Em números A maior no Brasil A maior na América Latina São mais de 400 mil implantes A ano Então não existe nenhum local Onde se faça mais implantes Onde se realize esse tipo de tratamento Com esse grande valor Claro Isso nos permite também parcerias muito fortes Com as indústrias de implantes Uma condição diferenciada Para os nossos pacientes Inclusive Para o atendimento Isso dá total segurança Não é? Para o paciente Sim O que gera? Isso gera Primeiro Uma grande bagagem Para nós Em termos de conhecimento Nós resolvemos todos os tipos De tratamento Com implantes dentários No caso mais simples Até o mais avançado Envolvendo ou não Enxerga os ósseos E também trabalhando com materiais De altíssima qualidade Sempre a preocupação Com o nosso paciente É de levar essa segurança Com material de qualidade Para que o sucesso Realmente aconteça Claro E com valores Extremamente competitivos Justos Não é? Justos E em condições Assim Que tornam o possível O tratamento Não é, doutor? Exatamente É uma preocupação nossa também É de levar essa doutologia De qualidade De excelência Para todos Para todos A gente quer desmistificar Aquela ideia de uma doutologia Principalmente na área De implantes Que é realmente Uma área Mais delicada Que precisa realmente De um respaldo profissional Qualificado Daquela doutologia Que seria necessariamente cara Então a gente quer Justamente fazer o contrário De levar essa mesma doutologia Que tem qualidade Que tem alto padrão De excelência A uma condição justa Para os nossos pacientes Para que ele possa realmente Resolver De uma forma eficiente De uma forma satisfatória E voltar Para os profissionais De altíssima qualidade Justamente Então a preocupação É diária Aqui na clínica Nós buscamos Inclusive Nós temos vários profissionais Na clínica Sempre buscando E acompanhando Os nossos atendimentos Sim Excelência no serviço Exatamente A preocupação diária é minha Do meu sócio Do doutor Jean Inclusive Claro Em proporcionar Essa primeira tranquilidade No tratamento Muita gente tem preocupação E fazer o implante Às vezes tem medo Do implante dentário Que acho que vai doer Que vai demorar O tratamento Então a gente procura Conversar sobre tudo isso Desmistificar E justamente mostrar Que é fácil Dá para fazer E mais do que isso É mais acessível Do que se imagina E você tem duas Oralcinha Uma aqui No bairro Auxiliadora Na Marcelo Gama Esquina com a Marquês do Pombal Outra na Jogo Pessoa No bairro Azenha Então um em cada ponto Da cidade Para mais fácil acesso E aqui na Oralcinha A gente não recupera Só o sorriso A gente recupera a autoestima Muito obrigada Doutor Por hoje Semana que a gente volta Eu que agradeço E até a próxima E até a próxima Tchau E até a próxima Friozinho chegando E dá aquela vontade De comer um bom fundi Não é? Sabem onde é que está O melhor fundido De Grande do Sul? Bem pertinho de você Aqui no restaurante Biergarten Próximo à Praça Japão Neste endereço Que está aqui no GC O fundi Vai começar a ser servido A partir do dia 10 agora A partir das 19h30 O melhor fundi do Rio Grande do Sul Você encontra aqui No restaurante Biergarten Hoje direto aqui do Espaço Mesoclínica Nós vamos falar com o Dr. Tadeu Martins Sobre uma foto que foi Que andou por todas as redes sociais E se falou muito E que foi extremamente criticada Que foi a foto da Kim Kardashian De biquíni Na praia Pois é, doutor O que tu me diz Daquele preenchimento De glúteos Não é? O glúteo tem que ter muito cuidado Na hora de preencher É que o glúteo tem que ter um determinado formato Isso é a primeira coisa Tem que ter um formato de glúteo Ele não pode ter um glúteo com formato de melão Claro É quando eu olho aquela foto ali Me lembra se foi melão Uma melancia Não, e até porque ela está desproporcional Ao resto do corpo dela Está desproporcional As pernas E dá pra ver assim que foi o preenchimento E do meu ponto de vista Pode ser que ela tenha gostado Que os admiradores dela É, mas a maioria das pessoas comentaram Mas as pessoas eu vejo que não estão gostando E realmente me parece alguma coisa desproporcional E feita, eu diria, mal feita Me diz uma coisa, doutor O que que vocês, como profissionais O que que vocês levam em conta Na hora de fazer um preenchimento de glúteo Porque pode aparecer aquela cliente que diz Eu quero muito E se vocês sabem que não vai ficar bom O que que vocês levam em consideração? Bom, primeiro A gente tem que levar em consideração A indicação Se há ou não indicação De aumentar a glúteo Quando existe um glúteo Com muita flacidez Não há indicação de fazer preenchimento E não se pode fazer grandes volumes Porque se pode estimular Fazer em determinadas áreas Principalmente no polo superior do glúteo Então ali é passível de fazer preenchimento Fica bonito E é para dar um toque a mais Não pode ser para construir um glúteo Claro Para construir um glúteo tem que ser com prótese Não pode ser com preenchimento Mas é para preencher regiões Que hoje esteja faltando Faltando Então o preenchimento existe um limite Para fazer esse preenchimento Aliás, eu acho que tudo na vida tem um limite Ah, com certeza Mas quando ele passa desse limite A indicação daí é a prótese É a prótese Com certeza A prótese pode descontar um volume muito maior Porque é completamente diferente de um preenchimento O preenchimento é feito aí Efeito intramuscular Eu vou depender também do músculo Claro Da qualidade do músculo De quanto tem de hiptose Eu chamo de bumbum triste Bumbum triste é aquele que caiu E só com um toquezinho a gente consegue desentristecer Dá uma levantadinha e fica bonito Vai preencher mais a calça Vai ficar mais bonito E diz uma coisa, doutor Esse preenchimento de glúteo Claro que não o da Kim Kardashian Um preenchimento normal de glúteo Que é para dar aquela levantadinha Aquela empinada Ele é feito em uma vez só? Ou tem que ser mais de uma aplicação? Uma ou duas Eu prefiro fazer em uma única Mas uma segunda para um retoque Muitas vezes Que daí já é quase imperceptível Exatamente Mas aos olhos de vocês São profissionais Muitas vezes se faz necessário Um retoquezinho E ele é feito com um produto Que depois ele é absorvido pelo organismo Ou ele é feito definitivo? Ele pode ser feito de duas formas Pode ser um produto absorvido E pode ser definitivo Tem que refazer em dois anos É, vai fazer logo E esse mesmo Esse preenchimento Ele leva quanto tempo Para mostrar o resultado? É imediato? Como é que funciona A recuperação? Como é que é feito? É imediato A recuperação também é imediata O paciente termina Ele vem aqui na clínica Ele toma uma anestesia local Como é que funciona? Se faz com anestesia local E logo se faz o preenchimento O paciente está acordado Termina e vai embora E já pode sentar? Já pode sentar Porque ele nunca se preenche Região Que toque a cadeira Ah, é acima? É acima Sempre é acima Sempre é no polo superior Do glúteo Inclusive Então dá aquela impressão De muitas Muitos exercícios De glúteo Exatamente Para dar aquele Aquele toque Aquela levantada no músculo Aquela levantada no músculo Exatamente Então assim Inclusive a técnica Manda que A paciente senta Antes de fazer Senta numa cadeira Não almofadada Com madeira E risca No contorno Para saber A zona de assento E aí eu só posso Preencher daquela linha Para cima Claro Nós estamos vendo As imagens agora Claro que não é Do glúteo da Kim Kardashian Mas de um glúteo Feito De uma maneira Ponderada Certa E proporcional Ao corpo Da paciente Tem que ser Proporcional Porque senão A gente está Construindo Um monstro É E a gente vê Aberrações Por aí Não só Em glúteo Mas como nós estamos Falando de preenchimentos Também na boca Na boca No lábio Em maçã de rosto Eu já vi preenchimento Em rosto Muitos Em muitos Mesmo Que depois não tem Mais solução De se colocar Uma quantidade Imensa Aí parece Um fofão Com duas bolas Fica muito feio E quando a pessoa Sorrir Ela perde toda a expressão Porque Esse preenchimento Aqui Ele continua Então A tendência dele É subir Por exemplo Pacientes Qual é um paciente Muito Que se faz muito É o paciente Aidético Que utiliza Uma medicação Que ele perde Essa musculatura Sim Ele fica Com o rosto Aqui Porque a própria Medicação Faz A perda Proporciona A perda Da musculatura Da maçã Do rosto Então Se faz O preenchimento Aí O polimetil Metacrilato E o resultado É a devolução Sim É a devolução Da expressão Claro Tem outras zonas Que podem ser preenchidas Que as zonas Dos genitais Que também É no Na parte Aí Isso é um preenchimento Na parte inferior E interna Do glúteo Que há também Uma perda Perda muscular Nos pacientes Que usam É comum Esse tipo De cirurgia De preenchimento É comum Nos aidéticos É bastante comum O paciente Aneidético Que fala Que toma um coquetel É bastante comum Porque eles Eles perdem Tonos Eles ficam Com deformidades Então Isso é Uma coisa Bastante comum E Que repõe Os volumes Perdidos Os volumes Os volumes Perdidos Autoestima De unidade Se faz muito Em rosto Também Para a pessoa Que tem Sofreu um acidente Fez um afundamento De um lado Tem um lado Do rosto Sim Pode ser usado Tanto para embelezamento Como para correção Para correção Exatamente Nesse caso Dos aidéticos É para correção Pessoas que sofreu acidentes Ou pessoas que tem Deformidades Ao nascer Congênitas Congênitas A reposição de Queixo Pessoas que nascem E faz uma diferença A reposição do queixo Nossa O queixo Porque o queixo Dá o equilíbrio Na visibilidade O queixo E o ângulo E o ângulo Mandibular Então às vezes Tu faz um queixo E faz um ângulo Mandibular Tu aumenta o tamanho Do ramo Da mandíbula E isso dá um Dá uma É, equilíbrio Pois é Hoje a mandíbula Está muito comum Nos homens E nas mulheres também Mas eles procuram também O agimento Se a gente olhar Se a gente pegar Uma revista De moda De Ou de Venda de suplementos Essas revistas Que mostram Pessoas bonitas Sim Vai ver Tem uma característica Comum A todos eles O queixo Proeminente E o ângulo Mandibular Bem visível Bem saliente E um ramo Mandibular Que vem desde o ângulo Até a ponta do queixo Bem definido E Esta região Ela Ela embeleza o rosto Às vezes Tu tem Por exemplo Uma moça Lindíssima Ela é toda bonita O rosto é todo bonito Mas ela não tem queixo Então parece Que falta Alguma coisa Faz a reposição Do queixo De ela Em 15 minutos Dava 15 minutos Para colocar o queixo E nós temos Uma beleza Exacerbada Sem dúvida Não E a gente Observa Essas atrizes Que cresceram Na televisão Não é E se tu for pegar Um antes E um depois Delas Tu percebe Que o rosto Foi todo redesenhado Exatamente A gente não lembra Como elas eram Mas tu pega um antes Um depois É a mesma questão Agora vou entrar Até na área Do Dr. Marcias Das facetas Tu pega as artistas Antes E depois É incrível As dentaduras São perfeitas E super naturais E todas elas Têm esse desenho E aquela maçazinha Exatamente Não é mais proeminente E isso dá para ser reproduzido Tanto o lábio Quanto o ângulo Mendibular Quanto o queixo Isso dá para ser reproduzido Através Dos diversos Mais diversos tipos De E o glúte De preenchimento Nós falamos aqui hoje Sobre preenchimento Porque quando a gente vai fazer Tem que procurar Um profissional Que tenha experiência No assunto Que saiba o que está fazendo Que tenha um senso estético Muito apurado Para não ter aberrações Não é, Dr. Marcias É verdade Isso é importante É isso aí Estou falando com o Dr. Tadeu Martins Direto aqui do espaço Mesoclínica E é direto aqui Da clínica Do Dr. Carlos Cuivins Cirurgia plástica Que nós vamos falar hoje Sobre braquioplastia Já ouviu falar? O que é Braquioplastia, doutor? A braquioplastia É a cirurgia plástica Dos braços Então assim É muito comum Nos homens E nas mulheres Que tem uma flacidez Maior no corpo Elas também Tem a flacidez Nos braços Então assim É um aumento das cirurgias E nas cirurgias bariátricas O braço que tu diz É nessa região aqui Por característica O antebraço Não é flácido O tipo de pele é outro Mas na parte posterior Do braço Em muitos pacientes Essa parte posterior Apresenta uma flacidez Quando essa flacidez é pequena Existe uma série de tratamentos Para melhorar Sim Hoje esses tratamentos estéticos Apresentam Melhoras parciais Mas que a gente Normalmente não Usa a braquioplastia Para casos leves E moderados De flacidez Só não precisa ser extremo Não precisa ser extremo Mas assim Aquela flacidez Que incomoda muito A pessoa E ao exame A gente vê Que aquela flacidez Não vai melhorar Com nenhum tratamento estético Aí se indica A braquioplastia Basicamente duas modalidades A mais comum delas Em que se retira Uma quantidade grande De pele Onde se tira Todo esse excesso A gente normalmente Se lembra Da flacidez do braço Como a banda A gente chama Que é o famoso Tchauzinho Exato Então assim Quando a flacidez é grande A cirurgia se caracteriza Por remover Toda essa extensão De pele Na parte De trás do braço A cicatriz que fica Fica uma cicatriz A gente tenta colocar A cicatriz O mais escondida possível Que ela não apareça Com o paciente O braço colar Com a situação Do braço normal A cicatriz fica bem Em contato com o tórax Então as pessoas Não vão enxergar por trás E não vão enxergar Pela frente A cicatriz fica bem escondida Mais ou menos Da linha do cotovelo Até a axila Tá Na linha entre a parte De trás É A gente normalmente Trata a cicatriz Da melhor forma possível A cicatriz normalmente Fica boa Então a pessoa tem que saber Que é uma troca Claro Ela vai resolver o problema Da flacidez O que que incomoda A gente É um assunto Que é discutido A pessoa tem que saber Claro Vai ficar uma cicatriz Numa zona Que não é tão escondida Quanto Uma biquíni Um sutiã Com peça de banho Então as flacidez de mama A cicatriz fica dentro As plásticas de abdômen também O braço Essa mortalidade Acho que nem chega a notar Normalmente A gente conversando bem Com as pessoas Que querem fazer Elas entendem Que vai ser uma troca E os pacientes Que decidem fazer Gostam muito do procedimento E ela é feita Tanto por homens Quanto por mulheres Tanto por homens As mulheres Acabam fazendo mais Mas assim Uma flacidez excessiva Incomoda bastante O homem também Incomoda a própria Descorte Existem graus De flacidez Que incomodam Fica esteticamente Para colocar roupa Os pacientes que não Tem dificuldade De achar uma roupa No verão Incomoda muito Então É um procedimento Assim que A gente sempre Senta com o paciente Discute os prós E os pontos da cirurgia E o resultado É muito bom E que bom Que hoje existem Essas soluções Não é? Porque Hoje em dia Tem solução Existe em alguns casos Onde a flacidez Não é muito grande Que a gente coloca A cicatriz dentro Na axil Uma flacidez mais alta Um pouquinho Não tão intensa A gente consegue fazer Algumas modalidades Com uma cicatriz menor Mas é uma cirurgia Que O paciente Entendendo Como vai ser feita É a cicatriz que fica É uma cicatriz Que tem um resultado Muito bom Perfeito A recuperação é boa Tranquilo Não só Essa cirurgia Como a cicatriz Fica numa área Que não é escondida Claro Em traje de banho Existe um cuidado Um pouco maior Com a cicatriz Quando a gente se compara Com outras regiões Que tem uma cicatriz Naturalmente escondida Claro Então Você faz um trabalho Mais intenso Na cicatriz É isso aí Muito obrigada Por hoje Eu que agradeço Mas semana que vem Nós temos mais Doutor Carlos Cuírio Pra vocês Oi pessoal Estamos aqui Com mais uma matéria Pra vocês E hoje a gente trouxe Também uma matéria Bem legal Sobre visagismo Com uma modelo Aqui mostrando O que foi feito Foi um trabalho Executado aqui Pelo Marco E pela Dani Que hoje envolveu Corte de cabelo Cor de cabelo E maquiagem Trabalhando em cima Do estilo dela Da personalidade Da Aline Que é a nossa modelo Que ela tinha um cabelão Que inclusive Com essa mudança Do visagismo Ela também fez Uma excelente ação Uma boa ação Que ela doou O cabelo dela Mais de 5 centímetros Mais de 5 centímetros Foi uma coisa Que uniu Um trabalho Que uniu Uma boa ação Fazer uma coisa legal Pra quem precisa E também Satisfazer ela Dentro do estilo Que ela estava buscando Que ela ainda não sabia Exatamente o que queria Estava aqui Mais de anos Sem cortar o cabelo E tinha 2 anos E tinha o cabelão Então Eu vou deixar aqui O Marco E a Dani Falar um pouquinho Do que eles O que eles fizeram E isso é visagismo Gilson Aproveitando o gancho Que nem a gente falou No outro programa Do corte Que era o Messi O Bob Messi Nós aproveitamos E fizemos as camadas Pra dar um efeito Diferenciado Pra não ficar só A camada reta Pra não ficar tão reto E conversando Com a Aline A gente viu a necessidade De dar uma iluminada Em todo o cabelo dela Deixando esse tom Mais perolado Que fica bem Com o tom de olho dela Com o tom de pele Que ela tem Destaca o tom de pele Destaca o tom de pele O tom de olho Valorizou Esse muleirão Que nós temos aqui Exatamente Tornou um muleirão Que estava escondido Embaixo daquela cabelera toda Falando também das mechas Gilson A gente aproveitou E fez aquelas mechas Esfumadas Que hoje É a tendência Enfim Da raiz mais esfumada Não se vê marcação A gente sabe Que começa a mecha E um efeito super natural Que combina com o fundo dela Com o fundo dela E deixa um efeito Muito, muito natural Porque aqui O interessante Gente É que aqui envolve O visagismo Que é a personalização Mas também Em cima de uma tendência Porque o visagismo Ele nos tira Daquela coisa Da vítima da moda Porém Não nos impede De trabalhar Em cima de tendência E do que está Se usando também E da personalidade Da pessoa também Exatamente Senão ficaria uma coisa Muito engessada E ficaria falso E não É uma coisa Que trabalha em cima Da personalidade E do desejo dela Então é isso É que faz a diferença Bom Em relação a maquiagem Assim A gente Como as sardas Também estão super em alta E a Aline tem sardas E ela tem Uma filhinha de dois anos Então ela tem Aquela correria Do dia a dia Para cuidar Da bebê Eu procurei fazer Uma pele super iluminada Com uma base bem leve Da MAC Face and Body Que não esconde as sardas Ela continua com sardas Ao mesmo tempo Deixa um aspecto acetinado Uma base bem rapidinha Para colocar Um gloss Que também está na moda Voltou com tudo Um gloss pêssego Que fica bem Com qualquer roupa Com tudo E delineei O olho dela Em cima e embaixo Rente a raiz dos cílios Embaixo E botei rímel Porque os cílios dela É bem loirinho Bem clarinho E mais nada Um pouquinho de corretivo Acabou Tipo é uma maquiagem rápida Que ela pode fazer No dia a dia Para ter as tarefas Do dia a dia Sem perder A naturalidade A feminilidade Ficar bonita E ficar bonita Ao mesmo tempo Sem esconder as sardas Sem esconder as sardas Sem esconder as sardas Geralmente tinha aquela coisa Dessa possível Bota uma massa corrida Para esconder Ficar uma crosta na pele E a pessoa ficava escondida Porque na verdade Ela não é assim É natural E está super na moda Os desfiles agora estão colocando Pintando sardinhas nas modelos Para ficar na moda Voltando para a cor de cabelo De novo No tom de pele dela Ela poderia ser ruiva também Poderia Tranquilamente É isso Pensar numa próxima Uma próxima De repente Mas é uma outra mudança Também Aí adequa a maquiagem Mas sempre Preservando as sardas Porque as sardas Elas são lindas Elas têm um rosto lindo Então Aí está O interessante disso Porque É a naturalidade E a personalidade Da pessoa Naturalidade no trabalho No que tem que ser feito No que precisa ser feito E na personalidade Aqui está a Aline Cheia de personalidade Com o trabalho Desses vozes fantásticos Aqui que é o Mar E a Dani Que entendem tudo De cabelo e maquiagem Então sempre pronto Para nos ajudar E criar trabalhos bonitos E a Aline Também é nossa modelo Muito obrigada Aline Então Por hoje é isso gente Uma semana que vem A gente volta Com mais algumas dicas De visagismo Para vocês também Você gostaria de ser otimista Mas parece que a vida Nunca lhe conduz Para o caminho do otimismo Você sempre fica com o pé Dentro do pessimismo E o outro parece que Se encaminhando junto Pelo mesmo caminho Bom Que nem dizem o pessoal Antigamente Nós nascemos pelados E chorando Então Tudo que vem além É lucro Comece a valorizar As suas próprias conquistas Você vê que nunca Está partindo do zero Você está partindo Num ponto Que já fez uma conquista Olhe Valorize essa conquista E a partir dela Você vai para o objetivo Seguinte Agora se nós começarmos A ignorar As nossas conquistas Ignorar tudo Que nós fazemos De bom na vida Sem dar importância O que vai acontecer É que Tudo vai ser tristeza Só vai se conseguir ver Aquilo que não se conquistou ainda E o que nós já temos Deveria ser o nosso troféu A nossa autoestima Que nos encaminha Cada vez mais Para além Contamos com a presença de vocês E até a próxima E hoje o nosso programa Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Aproveitado Todas as dicas Dos nossos profissionais Maravilhosos Eu quero agradecer Essa equipe aqui Do Gilson Colares Que me cuida toda semana Também A Joselane Bruno Micropigmentadora O Dr. Tadeu Martins Do Espaço Mesoclínica E ao Dr. Carlos Cuive Até semana que vem Música 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 Música